Agora, olha só uma revelação do ex-empresário, do falecido cantor sertanejo, Cristiano Araújo, que movimentou, inclusive, os artistas sertanejos essa semana, o mundo meio sertanejo, né? Olha só o que ele disse. Ele disse que o cantor que faleceu em 2015 pode ter morrido brigado com o cantor Gustavo Lima, não é isso, Cecília? Isso mesmo, gente. Que situação, né, Jasson? Então, veja só, essa história veio à tona numa entrevista do Rafael Vanucci, que empresariou aí o Cristiano Araújo, né? E na entrevista ao canal Prosa Sertaneja, ele disse que os dois nunca fizeram as pazes. Segundo o empresário, eles sempre foram muito amigos, tá? De frequentar uma casa do outro. Só que chegou um determinado momento que eles tiveram uma discussão. E o empresário nem lembra qual foi o motivo certo dessa discussão. Não sabe se foi por causa de música, enfim. Vamos conferir uma parte dessa entrevista pra gente ver o que aconteceu. Olha só. O Cristiano e o Gustavo sempre foram muito amigos. Amigos, assim, é... Acho que chegou a frequentar a casa do outro, se encontravam sempre, estavam juntos. Chegou em determinado momento que eles tiveram uma discussão. Que eu não lembro por qual motivo foi, se foi por causa de uma música. Eles tiveram, sim, uma discussãozinha que eu não lembro qual era o motivo. Eu acho que foi por causa de uma música, se eu não me engano. E aí... Mas eu não fiz por mal, eu fiz por mal. Não, você tá errado. E não, o tempo vai te mostrar. E passou e acabou. Eu acho que quando o Cris partiu, eu não lembro deles terem feito as pazes. É, não chegaram a conversar. Não chegaram a conversar. Ih! Olha só, né, gente. Por isso que a gente sempre fala. Você tendo a oportunidade de perdoar alguém, perdoe quanto antes. Porque a gente não sabe o dia da manhã. Claro que o Gustavo Lima não precisa se sentir culpado. Não, não. Porque os desígnios de Deus, né? Deus sabe o que faz e tá tudo certo. E espero que ele já tenha até se perdoado no próprio coração. Mas nada como a gente olhar no olho, se abraçar, se perdoar, pra vida ser mais feliz, né? Complicado, né, Jássão? Você sabe que eu tava numa palestra, uma ocasião, e eu vi uma frase que eu achei muito interessante. Qual? Dizia assim, ó, que nunca vá dormir sem fazer as pazes ou pedir perdão. Com alguém, né? Com a esposa, com o marido, com o filho. Com a esposa, com o marido. Tem tantos familiares brigados. Não precisa disso, né, gente? A vida passa tão rápido. E nessa vida a gente tá pra aprender. Então, muitos aprendizados é saber perdoar, que muitas vezes é difícil. Pois é. Mas faz bem pros dois lados. Eu tava com dor de barriga. E aí, Gigi? Subi no morro e vi um pé de araçá. Quando eu vi aquela árvore grande, me deu uma vontade de... Deu, né, gente? Correr, de correr, de correr, de correr. Ai, meu Deus. Catar o araçá. Ah, tá. Nossa. Achei que ia falar bobagem. Achei que ia falar bobagem, sabia? Eu queria saber de onde que ela enfiou o araçá no meio da história do sertanejo. Ah, porque acho que ela tá com vontade, né, de... E aí lembrou do araçá. É. Que que foi? Tá com vontade de... Né, Gigi? Pra voz, Gigi? Ah, desculpe. Tava falando de cintolia. Tá com vontade de araçá, Gigi? Não, mas é só pra fazer a frase. Você tá com um delay atrás da sexta-feira. Tô com um delay atrás da sexta-feira. Sexta-feira. É, tem tudo isso também. Mas é o seguinte, né, falamos do Cristiano Araújo. E quantas saudades o grande Cristiano Araújo. Agora falei sério. Deixou pra gente... Vamos lembrar um pouquinho, gente, do maior sucesso. Eu juro que quando eu escuto essa música, me emociona. É? Vamos ver, vamos ver. Vale a pena. Vale a pena. Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil As noitadas e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Na última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você jurou É, eu sei tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que também passei Por esses mal bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei, levado fora Que hora Que nem cê tá fazendo Agora Ai, que lindo Cara, é... Ai, gente, que lindo Triste, né? Triste de ser Talento desse, né? Foi embora assim tão cedo Morreu tão jovem, né? Foi embora em 2015 Coisas da vida, né? É a vida É isso aí É a vida Cristiano Araújo deixou saudade por demais da conta E o Gustavo Lima não falou nada disso aí? Não, não Porque essa entrevista foi feita pelo empresário E ele relembrou dessa situação Gustavo Lima não falou nada Mas espero que o Gustavo Lima, dentro do coração dele, tenha trabalhado isso Eu acho que já trabalhou, né? Porque ele levou o irmão dele pra fazer a live dele É, é isso aí O Felipe Araújo Deve ficar tudo numa boa, claro É, e assim, são situações, né? Você veja, assim, no dia a dia, no trabalho profissional, né? Os artistas, né? Também em casa, em qualquer lugar Às vezes você acaba tendo algum... Atrito Atrito Assim, e não é... E são discussões que às vezes são até saudáveis Claro Pra o desenvolvimento de um trabalho Às vezes não é o lado pessoal, é o lado profissional E tem que saber trabalhar isso direitinho, né? Somos todos seres humanos Um... Tico Tico Tico